Tudo sobre o live action de Naruto. Pois é, o próximo grande anime a ganhar uma adaptação é o anime do nosso ninja loiro favorito, Naruto. Depois do sucesso de One Piece, agora também com Avatar, Yu Yu Hakusho também, muitos serviços de streamings estão atrás de adaptar os animes que a gente tanto ama para versões live action. Talvez essa seja a próxima grande era das adaptações, as adaptações de anime. Até pouco tempo atrás isso era algo que sempre era motivo de piada, né? Death Note, Dragon Ball Evolution, enfim. Porém o público começou a abraçar melhor algumas adaptações que estavam bem fiéis, né? E consequentemente dando bastante retorno financeiro para uma empresa. Claro que isso não necessariamente é uma regra, a gente tem o próprio exemplo do Cavadeiros do Zodíaco, que foi uma bomba, uma porcaria, e deu prejuízo para Toei Animation. Mas era um filme que não tinha o menor cuidado em querer respeitar o fã, né? E é muito difícil adaptar um anime para a versão live action em filme, porque normalmente os diretores querem contar a história inteira do anime em duas horas, e sempre fica corrido. E talvez esse seja o grande problema do live action de Naruto Shippuden. Talvez eles queiram adaptar o anime clássico inteiro num filme só. Pegar desde o Naruto se tornando um ninja, até o Sasuke indo embora e o Naruto indo atrás. E eu nem preciso falar para vocês que isso vai ficar extremamente ruxado, né? Se você pegar Yu Yu Hakusho, que, poxa, teve 5 episódios, ficou um negócio extremamente ruxado, sem sentido, sem profundidade. Ainda que seja um live action bom, todos concordam que não temos profundidade nenhuma ali. Imagina você tentar contar toda a história de Naruto. Porque o ideal mesmo seria você contar o arco do Zabuza. O arco do Zabuza, ele tem cara de filme. Ele tem início, enfim. Ainda é um pouco complicado, porque você ainda tem que contar a origem do Naruto, né? E só falta de você contar a origem do personagem e também o arco do Zabuza é um pouco complicado. Mas, com certeza, é a saída que melhor daria certo nos cinemas. Porém, convenhamos que talvez só o arco do Zabuza não iria vender, né? O que vende, Naruto? É o Osamichunin, é o Sasuke, é o Itachi, é a Katsuki. E, obviamente, eles iriam querer ir por esse caminho. O que é bem preocupante, né? Mas, bom, sobre as informações que já saíram. Vamos falar sobre quem vai escrever o filme, o que já é um pouquinho preocupante. Quem vai escrever o filme é uma roteirista chamada Taisha Huo. E não tem um portfólio muito grande. Ela está escrevendo bastante coisa que não foi lançada. Como, por exemplo, o filme Red Sonja e também o anime de Lara Croft. Dos trabalhos mais conhecidos dela foi a série The Witcher, Origem de Sangue. Onde ela escreveu quatro episódios. E a série tem quatro episódios. E aí, deixa eu te contar a avaliação dos críticos e do público. No Rotten Tomatoes, a avaliação dos críticos foi de 28%. E do público foi pior ainda. Foi 13%. Então, assim, é um desastre essa série. O que já deixa a gente meio preocupado sobre o futuro que esse filme live action de Naruto vai ter. O pior é que, por algum motivo, é bem comum roteiristas ruins estarem escrevendo franquias grandes. A gente viu isso recentemente com a Madame Teia, Morbius, Venom. São só roteiristas que, se você for avaliar o trabalho e as críticas, é uma coisa pior que a outra. Mesmo assim, eles sempre são chamados. Não dá pra entender o porquê. E o diretor do filme talvez vai ser a melhor coisa do filme, né? E vai ser o diretor de Shang-Chi, que é o Destin Cretton. E, cara, se você viu Shang-Chi, você tá ligado que a melhor coisa do filme são as lutas. O cara manda muito bem. A cena do Shang-Chi lutando no ônibus, cara, aquilo ali, mano, é cinema puro. É muito, muito maneiro. E é o que salva esse filme, na verdade. Porque a trama dele, embora seja até interessante, é meio cansativa de ser assistido. E acho que é o herói da Marvel que recentemente ganhou um filme solo que, tipo, menos é falado. Ninguém lembra do Shang-Chi atualmente, tá ligado? Mas as lutas são muito boas. Isso não tem como negar. Só que, infelizmente, roteirista e diretor são coisas diferentes, né? Eu vejo que muita gente tá sempre culpando o diretor. Sendo que o diretor, ele tá preso ao roteiro. Ele até tem o poder de mudar algumas coisas, algumas cenas. Mas ele não pode fugir muito do que o roteiro tá se propondo a ser. Por isso, meus amigos, eu diria pra você manter as expectativas desse live action lá embaixo. Porque já tem tudo pra dar errado. A gente tem uma roteirista que não é conhecida por ter bons trabalhos e é novata no mercado. A gente tem um diretor que, embora mande muito bem nas lutas, não consegue salvar um filme apenas com isso. Shang-Chi ainda é um filme muito esquecível, embora seja um filme bom. E a gente tem o fato de que eles vão fazer um filme e não uma série, como aconteceu com One Piece. Então a história vai ser toda compactada numa coisa só. Ainda temos o elemento de que não é uma obra necessariamente muito fácil de adaptar. É impossível, não é? One Piece já mostrou que não tem isso de impossível. Só que, bom, é uma tarefa difícil. Precisava de pessoas extremamente competentes. Precisava do autor lá pra interferir. Coisa que eu acho que não vai acontecer. Não temos nenhuma confirmação de que Masashi Shimoto, o autor de Naruto, vai estar envolvido como produtor executivo do live action. Então os caras, aparentemente, vão ter liberdade total pra fazer o que eles quiserem. E, bom, é esperar pra ver, né? É esperar pra ver. Quem sabe a gente é surpreendido. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Like, inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Até o meu próximo vídeo. Tamo junto, meu povo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.